Fala pessoal, tudo bem? Dáúcio da Easy Transport, hoje aqui na cidade de Grã-Pará, na Pousada das Pirâmides. Um ótimo lugar para acampar, muitos já conhecem, mas quem não visitou ainda, vale a pena. Segue lá, arroba Pousada das Pirâmides e venha conhecer esse lugar incrível. Hoje eu estou aqui por um outro motivo. Hoje nós vamos falar dos principais características e diferenciais que a Easy tem nos seus trailers. A linha T, que é a T36, T39, Turismo, que a gente chama de linha T, elas sofrerão algumas mudanças e eu vou explicar hoje aqui para vocês as novidades que vão equipar essa nova linha de trailers da Easy Transport. Primeiro item então, pessoal, é o chassi. O chassi, a partir do segundo semestre de 2023, ele vai receber também na linha T o chassi HSLA. Aí você se pergunta, o que é o chassi HSLA, Adalcio? Então, o chassi HSLA nós desenvolvemos durante o lançamento do Atlas, que é o nosso carro top de linha. Se você ainda não viu o vídeo do Atlas, eu vou deixar no final desse vídeo um card para você acompanhar e conhecer o produto de altíssimo nível que a gente lançou em novembro do ano passado. Essa tecnologia foi validada no Atlas, então já faz aí um ano e meio, mais ou menos, que a gente está rodando e testando com essa nova tecnologia de chassi e agora ela está pronta, validada e entra em todos os outros modelos de trailer, equipando também T36, que é o nosso carro de entrada. Então, o que é a tecnologia HSLA? O chassi é construído num aço de alta dureza, então ele tem paredes mais finas e é mais resistente que o chassi antigo. Ah, beleza Adalcio, mudou só isso? Não. Então, o chassi HSLA, ele vem com toda a furação pronta para receber as novas tecnologias Up4, que são as bases estabilizadoras eletrônicas, que nós também lançamos no ano passado em novembro. Vem com furação já pronta para receber o movimentador, que é o mamute e também ela é compatível com todos os tipos de sapata da Alco. Toda a furação vem pronta, o chassi vem pronto para receber essa tecnologia e você adquirindo um trailer easy, futuramente você quer fazer o upgrade para esses componentes, o trailer está pronto para você fazer em casa a substituição de algumas peças. O HSLA é uma tecnologia que é mais resistente, mais leve, mais moderna, que ela está pronta para trabalhar com o que existe de melhor hoje no mundo dos trailers. Então, furação pronta para Up4, furação para todos os modelos de base estabilizadora da Alco e aí fica a critério do cliente querer fazer futuros opcionais. O trailer já vem pronto para receber esses equipamentos. Falando ainda das paredes que agora são construídas em alumínio, ela também recebe o processo de prensagem a vácuo. Então, nós temos lá uma mesa de nove metros de comprimento, toda em vidro, onde a parte externa do trailer fica voltada para o vidro. Ela recebe o laminado industrial 3 milímetros na parte externa, um laminado de 1,80 pela parte interna, fica aproximadamente sete horas sobre alta pressão, fazendo a cura. E o resultado é uma parede 100% plana e monobloco. Então, ela funde a cola com o EPS, com a fibra e com o alumínio. E o resultado é isso, uma parede reta e peça única, vira tudo uma peça só. Essa tecnologia é muito bacana, muito utilizada aí para os fabricantes de motorhomes de maior valor agregado. Mas é um detalhe que a Easy não abre mão devido à estética visual do trailer, onde se tem uma parede bem mais reta e muito mais bonita. Uma outra grande mudança também que vai acontecer está aqui. Então, todos os modelos da Easy equipados com portas importadas, com tela anti-insetos. Inclusive, o T36, que era um trailer que a gente não conseguia colocar a porta importada devido à altura do trailer. Então, nós desenvolvemos essa porta com parceiros lá fora. Ela vem com os quatro cantos arredondados, diferente das antigas portas que nós utilizávamos, que embaixo ela é quadrada, que já quase não é mais utilizada no mercado. Então, essa porta já vem com esse design lindo aqui. Quatro cantos arredondados e um acabamento de altíssima qualidade. Então, no tamanho de 1.700 que equipa T36, T39 e Turismo. Então, agora a partir do segundo semestre de 2023, todos os trailers da linha T vão vir equipados com vaso sanitário K7 de série. Então, nós fizemos a mudança. Também identificamos um produto que atendesse a nossas expectativas de qualidade. Então, é um produto de altíssima qualidade também. E isso não impactou no valor final do trailer. Então, a partir de agora, vaso sanitário K7 com 17,5 litros. Depois eu vou mostrar a parte interna dele que também é muito bonita, muito similar à Dometic e Tetsford. Então, um vaso aí que tem agradado muito o mercado brasileiro. E agora a gente está implementando nos trailers como um equipamento de série. Então, pessoal, nós já falamos de chassi HSLA pronto para as novas tecnologias do mercado. Falamos de paredes em alumínio soldadas, estrutural, o esqueleto todo do trailer em alumínio, 6.061 T6. Falamos de paredes prensadas a vácuo, que é uma característica muito bacana dos trailers também. Falamos de porta importada agora na linha T, vaso sanitário K7. É só isso, Dalson? Tem mais? Não? Tem mais algumas modificações aí e eu vou passar para vocês na sequência. Falando ainda de benefícios e características externas, uma característica muito interessante que o T36 oferece é a frente quadrada. Então, tem muitos clientes que falam, ah, Dalson, mas não amarra muito, não fica muito, amarra no vento e tal. Realmente, a frente mais reta, ela pesa um pouquinho a mais do que uma frente chanfrada. Porém, num carro compacto como esse de 3,60m, o chanfro ou a aerodinâmica do trailer acaba roubando muito espaço interno do equipamento. Então, nós temos o Atlas, nós temos o Travel, que são com a frente chanfrada. Porém, são carros maiores, onde a gente tem espaço para estar perdendo aquele ambiente. No T36, como é um trailer compacto, 3,60m, esse chanfro acaba ficando desproporcional ao trailer, porque ele acaba vindo muito aqui no meio e acaba desperdiçando muito espaço interno. Então, nesse carro, a gente optou pelo interior. A gente tem um banheiro, talvez um dos maiores banheiros do mercado, hoje em trailer, devido a essa característica de ele ser quadrado. Então, isso aí nos dá a vantagem. Esse carro, por exemplo, ele totaliza 17,3m³ de área de trailer. Aqui fora, nós temos mais um toldo com 3,20m por 2,5m, que é mais uma área coberta grande também. Então, o nosso toldo também é um pouco maior que os toldos utilizados, com a padrão normalmente é 2,30m. Então, o nosso toldo chega até 2,60m, se eu não me engano, aberto. Então, pessoal, e uma outra vantagem interna, aí sim, pé direito de 2m, acredito ser o maior pé direito do mercado também. Nosso travel, por exemplo, já vai para 2,10m, é maior ainda. Mas o T36, que a proposta é ser um compacto, um carro super leve, a gente tem 2m de pé direito e vocês vão ver lá dentro comigo as vantagens que isso dá. Não posso esquecer também de falar das janelas. Então, hoje os nossos trailers, eles têm a maior quantidade de janela e maior medida de janela por equipamento. Então, só nesse carro aqui com 3,60m, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 janelas. Sendo que duas delas é no maior tamanho, 1,20m por 50m, que é janela de motorhome. Então, a gente explora muito hoje o ambiente interno, amplitude interna do veículo e a vista para a rua, que vocês vão poder ver agora o visual que a gente tem aqui na pousada das pirâmides de dentro do T36. 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 Obrigado.